Olha o chiado no mesmo horário de ontem, mais uma chuvinha em Limoeiro, estava muito quente, seja muito bem-vinda, essa bem melhor do que a de ontem, olha aí, as goteiras aqui, a saída d'água aqui, bacana, molhando tudo aqui, mas vai, obrigado meu Deus, que coisa boa, chuva no meu Limoeiro, vai melhorar o clima, melhora tudo, isso é bom demais. Eita, que beleza, essa de hoje bem melhor do que a de ontem, e assim vai, até vir uma grande, até surgirem outras que vão realmente aumentar as águas dos reservatórios, se Deus quiser, fui.